Música 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 Boa noite Sejam todos bem-vindos Como a gente sempre costuma dizer a cada encontro de terça Para nós é Tem que ficar um pouquinho passado, né? Para nós é sempre Uma alegria Recebê-los aqui Para esse nosso diálogo semanal E É dentro desse diálogo Que a gente abre os nossos trabalhos E hoje a gente fica até satisfeito Por ver que a casa está cheia mesmo Com esse frio que está fazendo, né? Eu fico até com dó de quem está com blusa Ficar aí uma hora, uma hora e pouca Mas vai dar tudo certo Estão sobre o calor da espiritualidade E eu queria Hoje Abrir o nosso diálogo Falando um pouquinho do que nós Comentávamos, né? Na semana passada Só para vocês se lembrarem Porque é sempre bom, né? Firmarmos conceitos E diz, né? O velho ditado, né? Que a melhor figura de retórica É a repetição A medida que a gente vai repetindo A gente vai sedimentando Informações e valores E na semana passada Eu falei da importância De uma ressignificação da fala Do mentor maior dessa casa Da importância dos núcleos de aprendizados Ou de aprendizagem E citamos os três Falando do núcleo de aprendizado social Do núcleo de aprendizado genético ou familiar E em especial Do núcleo espiritual Que é esse que todos nós Estamos ao mercado aqui Que seria o religar Em um sentido mais amplo E dentro, né? Dessa Dessa Colocação Alguém nos perguntava assim Marastano Eu vejo você falando muito Em processo evolutivo E eu queria saber Se existe alguma pauta exata Para que a gente pudesse Desenvolver essas habilidades Do processo evolutivo Eu falei É Uma pauta exata Ou seja Um rol, né? De Talvez de atividades De práticas É difícil de falar Porque um bando É uma unidade em construção Como dizia o mestre Apiado Ela está sempre No processo De engrandecimento E dentro, né? Dessa 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 amálgama Aberta, né? Até parece redundante Você falar isso Amálgama aberta Unidade aberta Ela está se ressignificando Continuamente Tanto é que Talvez o maior jargão Que a gente poderia explicar isso É que existem inúmeros terreiros Com inúmeras atividades Atividades diversas E talvez a característica marcante Do que eu vou falar para vocês aqui Seja O comando espiritual Que é esse núcleo Que eu me referi ali Que é esse que nos alberta Então cada terreiro Tem o seu núcleo espiritual E esse núcleo espiritual Ele não deixa de ser Uma externação Da mente Do espírito Que comanda o espaço Que dentro da hierarquia Transmite lá Os seus ensinamentos Não é diferente Com o OEA O OEA tem uma parte Que foi solidificada Ao longo de um aprendizado De vivências Em especial minha Como iniciado E que fui conquistando espaço Dentro desse saber E chegou o momento Que a espiritualidade assume E fala aqui Nós vamos agora dirigir Todo o processo do aprendizado Dessa forma Aí vão dando as diretrizes E nós vamos tentando objetivar O que vamos aprender Só que quando a gente fala em Núcleo de aprendizado espiritual Eu queria registrar algo Para vocês Para que vocês também possam fazer a reflexão Como eu propus aqui na semana passada Porque se eu falar dos núcleos de aprendizado Seja ele social Que é esse que São as nossas tarefas profanas Então quem é cozinheiro Quem é médico Quem é advogado Quem é lixeiro Quem é coveiro Quem é chefe de cozinha No lar do dia a dia Quem trabalha Com suas mais diversas atividades Isso para nós é núcleo social De aprendizado profano É aquilo que a gente executa Muitas das vezes Fora de um ambiente Que a gente chama de sagrado E os dois ambientes Mais sagrados que a gente tem São as casas, né? A casa do lar Da residência familiar E a casa da família espiritual E aí é que entra o ponto chave Quando falamos em processo evolutivo Nós temos duas perspectivas Uma que o mentor dessa casa ensina Que ele é horizontal Tudo que a gente puder imaginar Que sirva de aprendizado para nós No contexto humano É horizontal Tudo Tudo que você puder imaginar Então se você aprende Uma encarnação Junto com um grupo familiar Evolução Horizontal A genética que te possibilitou Que você viesse dentro daquele grupo Que as pessoas que estivessem Lhe agrupadas Reunidas São para aparar Essas dos passados Se você for inserido dentro de determinada atividade profissional Aquele grupo também é horizontal Diz respeito às contingências humanas E na semana passada nós falamos Que a gente não pode se avalar internamente Pelas variantes externas Elas precisam ser em nós Dínamos Para que a gente possa ser Sempre desafiado Num processo Então Tudo que nos permite experimentar Num contexto humano Por mais difícil Ou mais simples que seja É um processo De aprendizado Horizontal A partir do momento que nós temos A referência do plano espiritual Que aqui nós vamos tentar Traduzir de uma forma mais simplificada Como sagrado A nossa verticalização O nosso processo é volatil Sai da horizontalização Para Verticalização Não vai existir Então eu entendi Se o núcleo de aprendizado social O núcleo de aprendizado familiar Ele está nessas contingências humanas Então é só o religioso Que está na vertical Não E aí Talvez seja o maior engordo É a dificuldade das pessoas Abstraírem Ao ponto de poderem Entender o que nós estamos aqui Sugerindo a vocês Todo processo Que faz com que a gente Busque alunos Da iluminação espiritual Que a gente busca a sabedoria Que a gente busca Uma coisa da verticalização E a referência para nós Que ainda não entendemos O que é a sabedoria No seu aspecto amplo Ou o que é o anulo No seu aspecto amplo É o sagrado Grave bem O sagrado É o ponto De referência Para nós Independente Dessas correlações Horizontais Mas elas sempre Impulsionam Para que a gente compreenda O processo Da evolução Verticalizada Quando nós saímos Quando nós saímos Dos desapegos materiais Nós conseguimos Sintonizar Com esse sagrado Esse sagrado Pode estar presente Dentro do trabalho Que você faz Pode estar presente Dentro da família Que você tem Fé Como também pode estar presente Dentro dos aspectos Que você professa Como fé E fé Nós podemos ter Em qualquer coisa Você concorda? Então fé Para nós Não pode ser Um sentido Restrito Apenas De religião Lembram que eu fiz Aqui Uma analogia Não sei se vocês Que estão nos acompanhando Desde o ano passado Nós falamos Que a própria Cíntese Religião Científica Ela se assenta Sobre uma base Lembra disso? E a base Eu até sugeri Para que vocês Pudessem imaginar A base da pirâmide Dos quatro lados E eu falei Que essa base É a ciência Filosofia A arte A religião Que faz parte Da gnose humana Que é toda a aprendizagem Só que nós Teríamos que descobrir O que seria A ciência em nós A filosofia em nós A arte em nós E a religião em nós E que a dica era Ter o sagrado Nesses quatro Pilares E aí Dissemos Em algumas palavras Não sei se vocês Vão se lembrar Falamos que nós Como indivíduos Humanos Precisamos descobrir A nossa essência espiritual E a referência Pedagógica da Umbanda Seria Que filosofia É a conduta De vida Que ciência É a arte De fazer escolha E que a própria Arte É a postura Que a gente assume Diante da vida E a religião Seria a conduta Mais forte Combinou esses quatro Fatores A gente consegue Pegar o áfice O ponto de intercessão Aí a gente Perdecar Então as pessoas Que estão Vinculadas Seja Pelas suas Atribuições Sociais Seja pelas suas Atribuições Familiares Seja pelas suas Atribuições Religiórias Elas podem Se verticalizar Desde que Considerem Encaixado Dentro de uma Dessas bases Pedagógicas E que tenha Como referência O sagrado Então por exemplo Nós estamos Tendo um contexto Religioso Esse aqui é um Terreno de humanos Esse é um Contexto religioso Qualquer um de vocês Poderia estar lá Na igreja católica Na igreja evangélica Num santo Num terreno De candomblé Num templo Metodista Não importa Se a referência É religiosa Não basta É necessário Descobrir O sagrado E não é diferente Vamos imaginar Que um de vocês Seja médico Enfermeiro Seja professor Isso é ciência Se você não Encontra o seu Sagrado Nisso que você Descobrir Você não Consegue se Verticalizar Das contingências Que você foi Colocado Com o aspecto Mais sutil Da sua essência Quer ver um Exemplo Drástico Drástico Não adianta fazer Só filhos Precisa saber Do caso Principalmente Mostrar Eles O norte Espiritual Fazer filho É fácil Não é? É orgânico É extintivo É material É horizontal Agora você Fazer parte Do crescimento espiritual De um ser Que você traz A vida Na contingência Humana Que o mundo espiritual É isso É ensinar o caminho Que não é diferente Que não é diferente Do que os mentores Fazem conosco Toda vez Somos reunidos Debaixo Desse santo Como diz o Dr. Xander Que tem portas Dimensionais A nos conectar Com a espiritualidade Mais E aí entra A dica preciosa Não vai ficar muito Externação Eu estou horizontal Toda vez Que eu busco A minha interiorização Eu me venho Eu largo a periferia O aspecto mais denso Da minha manifestação Espiritual Que é humana E busco A essência Que está dentro De mim Todos os dias Todos os dias Da vida Em todas as etapas Da vida Inclusive Até Do governador Então Interiorizar Para exteriorizar É o exercício Da verticalização Quanto mais Eu mergulho Em mim mesmo Mais eu encontro A minha essência E mais eu me direciono A luz E a essência sagrada E mais eu apuro A minha cidadania espiritual Se é cidadania espiritual Se você fica muito preso Às questões materiais Ou horizontalização Você fica muito preso Às questões externas Ou horizontalização E qual que é o nosso desafio? Desapegar Para cada vez estar mais lento E poder flutuar Até voar É lógico e evidente É lógico e evidente Que o sentido É metáforo Eu queria encerrar Mais uma vez Trazendo aqui Um ensinamento Do mentor Na hora dessa casa Ele diz Que a gente precisa Viver a vida E saber se preparar Para a vida Viver a vida E qual que é a ciência Da própria vida Viver bem Ninguém veio à terra Para viver mal A gente veio para viver bem Basta a gente descobrir Qual que é um mecanismo De se viver bem E aí a pergunta fácil Para vocês Todos nós habitamos Num corpo de matéria Vocês concordam? Na condição que estamos encarnados E para a gente viver bem Nesse corpo de matéria Ainda que a gente seja espírito A gente precisa tratar bem dele Então a gente pode comer qualquer coisa? Comece a tornar sagrado O corpo de vocês Em qualquer ato Que você não viveu Simples? Assim É uma boa Atenção, né? Aproveite meu Atenção, né? Atenção, né? Legenda por Sônia Ruberti